Suave de boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar nosso botão. Não vai ser inteiro nesse vídeo, porque a borda do botão tem uma coisa bem específica que a gente vai usar um esquema de imagem. Então vai dar um trabalhinho um pouquinho mais, vai ter que colocar uma imagem na borda e isso não é tão trivial. Beleza? Então bora criar o botão sem a borda por enquanto. Então vamos lá junto aqui. Primeira coisa é esse botão aqui, caso você não se recorde, é o do Connect Wallet. Então eu quero criar ele aqui, nosso componente. Então eu vou criar aqui new component, vou chegar aqui e dar uma ideia, new component não, new file. E aí eu vou criar o nosso botão, barra index.js. Então esse é o nosso botão na felicidade. O nosso botão, eu vou já criar a conta aqui para o nosso botão, nosso botão, vou colocar aqui o igual styled.button. A gente não pode esquecer aqui de importar esse botão, que eu vou dar o import.button. Estou assistindo falta de um slint aqui, talvez nos próximos vídeos a gente já coloque o slint aí, hein? Styled components. Oh, valeu. Não, é. Import. Foi mal, hein? Import aqui na felicidade. Styled from Styled components. Ops. Styled components. Aí, agora sim. Não pode esquecer de dar o export do botão aqui, para a gente poder usar do lado de fora. E já vamos usar ele, né? A gente já pode usar e ver ele na tela. É aqui na nossa app. Então depois aqui do nosso logo, eu já posso colocar aqui o nosso botão. Voltar ali no navegador e dar um refresh. Vamos ver se ele já carrega na felicidade. Acredito que não, né? Porque a gente esqueceu de importar aqui na linha 2. Então eu vou importar o nosso botão na linha 2, from, entre aças, ponto, barra, components, barra, button. Agora acho que sim. Olha lá o nosso botão, que lindão, ó. Não tem nada sem texto. Então vamos colocar o texto dentro dele, né? Primeira coisa aqui é colocar um texto. Vou colocar o texto aqui de Connect Wallet. Essa é a ideia do nosso botão. Vamos voltar aqui, ó lá. Já apareceu o texto, só não está a formatação, né? O estilo ainda como a gente gostaria. Então vamos começar a formatar ele. A primeira coisa que a gente vai ter, a gente não pode se preocupar com essa borda, tá? Só essa cor de fundo. Então a gente já tem a paleta de cores. Vamos dar um Ctrl P aqui. Vamos em Colors. Vamos ver se a gente já tem essa cor. Não tem, né? É uma cor tipo areia, né? Eu vou chamar aqui, ó. Color-Sand. Queria que seja mais areia, assim. A ideia dessa cor aqui de fundo. Então eu vou pegar essa cor. Pode vir aqui no Inspect, né? Eu posso dar duplo clique, duplo clique. E aí pegando a cor ali até chegar. Ou se você preferir, né? Você pode dar uma roubada aqui, ó. Fazendo assim, ó. Você vem em Design, sei lá. Pega Strong aqui, qualquer coisa assim. Aplica temporariamente. E pega a cor. Essa é a cor, tá vendo? Então eu vou fechar. Vou tirar o Strong. Voltar ali no nosso código. E dar o Ctrl V. Só não pode esquecer aqui do... Da lasanha. Então pronto. Agora sim a gente tem o Color-Sand. E a gente consegue aplicar essa cor no nosso Button. Vou dar o Ctrl P. Escrever Button. E até de novo no arquivo do Button. E colocar um Background aqui, ó. Background, traço, Color. Dois pontos. Var. Ponto e vírgula. Traço, traço, Color. Traço. Sand. Pronto. Opa. Sand. Perfeito. Voltar ali no nosso navegador e já tá ali, ó. Mas essa borda aqui a gente não quer aplicada, né? Então a gente tem que remover essa borda. Então a gente coloca a borda da Quilone. Pra remover. Removemos a borda. Agora a gente tem que aplicar a fonte, ó. Estranhamente o botão ele não herda a fonte por padrão. Isso é normal, tá? Botão, input, text area. É, é isso. Portanto, esses elementos do formulário, eles não importam por padrão a fonte. Por que que não importa, né? Se você olhar aqui no layout aqui, ó. E colocar em browser, você vai olhar em fonte. Você vai ver que a fonte tá definida direto, ó. Tá vendo? Serif. Tá falando uma fonte serifada. Outros elementos, por exemplo, a gente tem aqui o FIG, o FIG, FIG Caption, né? Se você procurar aqui, ó. Hum, é que aqui eu já tô aplicando, né? Mas se eu não tivesse aplicado, ia aparecer aqui, em vez disso, aparece assim, ó. O fonte como herdar, inherit. Aí esse inherit, ele vai herdar do pai, do elemento pai. Por padrão, o browser não coloca isso como padrão, entendeu? Olha lá, já herdou, tá vendo? Todas as características da fonte tá ali bonitinho. Só que tá muito pequeno, né? Então a gente tem que aumentar o tamanho da fonte. Então vamos aumentar também, que é o fonte size, né? Então vou trabalhar em cima disso. Deixa eu pegar aqui no layout, qual que é o fonte size aqui. É 12. Então a gente já pode pegar e aplicar um fonte size. Eu vou colocar só fonte family aqui em cima, que eu gosto que fica mais claro pra mim. Fica mais expressivo. E o fonte size é 1.2 RL. A gente aplicou já a fonte. Deixa eu ver aqui. Eu não me recordo. Ó, aplicamos aqui, ó. Tá vendo? Lembrando que esse fonte size você pode... Esse fonte size global, que a gente herda ali com o RM, né? Que é o multiplicador. Você também pode aplicar ele aqui, ó. No root. Ele vai funcionar igual, tá? É uma outra forma de você aplicar e continuar funcionando. Tá vendo? Sem problema nenhum. Então a fonte parece que foi agora. Deixa eu dar um refresh, né? Botão direito. Inspecionar o elemento. É pequenininho mesmo, né? Que é porque é do celular, né? Deixa eu ver se ele pegou aqui o fonte, ó. Posso procurar aqui pro fonte size. Ó lá, 12, beleza? Então funcionou. Se a gente aplicasse aqui diferente, por exemplo... Ah, putz, eu achei que ficou pequeno. Você pode mudar algumas coisas no seu layout. Deixa 1.6. Dá pra ver com mais clareza. Vamos deixar 1.6? Talvez não. Talvez até 2 aqui, ó. Vou deixar com 20, ó. Pra ver como é que fica. Beleza? Também tem, eu acho, que um espaço entre a fonte, eu acredito, né? Deixa eu ver se tem um letter space aqui, ó. Vamos olhar no inspect. Vamos ver se tem aqui, ó. Tem um letter space de 14 e m, né? Então eu vou aplicar isso. Eu vou aplicar aqui o letter spacing de 0.14 e m. Aí, deixa um pouquinho mais passado. Acho que ficou muito, né? Vou deixar só um. Ó lá. Ficou mais interessante. E também tá todo em uppercase. Então a gente põe um transform aqui. Um text transform, perdão. Um text transform. E coloca aqui, ó. Uppercase. Aí, ficou tudo em caixa alta, bonitinho, né? Agora, a fonte também, né? A cor da fonte não é a que a gente gostaria ali, ó. Então vamos mudar essa cor da fonte aqui. Pra exatamente essa daqui. A violet, né? Ctrl P, eu acho que a gente já tem essa cor. A gente chamou de, na verdade, de purple. É isso mesmo. Então a gente já aplica aqui o nosso color. Bar. Que é o que define a cor da fonte, né? Essa propriedade chamada color. Então eu traço, traço, color. Traço, purple. Salvamos, volta ali no navegador. E já tá ali. A gente não tem a borda ainda, né? Mas a gente já sabe fazer esse tipo de borda aqui. A gente já pode aplicar caso a gente queira. É copiando o mesmo comportamento que a gente colocou ali no nosso logo. Então eu vou copiar a regra de negócio aqui, ó. Essa daqui, tá vendo? Eu vou copiar isso daqui. Voltar ali no nosso botão. E aplicar o nosso text shadow. Esse text shadow é igualzinho. A única diferença que não é purple, né? Olha lá, senão purple fica purple. Aí purple não é nada e aí não dá ruim, né? Então vamos aplicar uma outra cor. Que é a laranjinha, né? Parece que é a sand, mas é a sand tipo dark. Então eu vou chamar de sand dark, beleza? Então eu vou pegar aqui de novo, ó. Essa é a sand, né? Que é a de trás. Deixa eu ver aqui qual que é essa daqui. Não, apesar que é essa daqui, ó. Essa daqui mesmo. É strong, né? Então deixa eu voltar ali no nosso código. Vou dar um ctrl p, colors. E eu vou colocar um... Traço, traço, color, traço, sand, traço, dark. O mais escurinho. Essa é a ideia. Beleza? Fica mais escurinha a cor e tá de boa. Então a versão dark que dá cor pra gente. Agora a gente pode mudar aqui pra o purple todo aqui, né? Vou dar uns ctrl d, seleciono apenas o trecho que eu quero, né? Que se duplica. Ctrl d, ctrl d, ctrl d. Aí eu consigo apagar tudo de uma vez. Beleza? Se você tiver no Mac, é comand d, traço, traço, color, traço... E no Windows e no Linux é ctrl d. A gente pode colocar aqui o sand, traço, dark. Aperto o esc pra sair desse modo. Já salvo, volto no navegador e vamos dar uma olhada lá. Ficou perfeito. Beleza? Bonitinho. Vamos pegar o tamanho do botão, já que a gente tem aplicado. Só pra gente começar sem a borda, por enquanto. Qual que é o tamanho? Opa! Mudei sem querer a cor ali. O tamanho é 180... Acho que não é tão interessante. Vamos ver aqui de borda, ó. 8 e 10, né? Praticamente. Então vou colocar 8 e 10. De padding. Só pra gente ter por enquanto, porque depois com a borda isso aqui vai mudar um pouquinho o comportamento. Só pra ficar mais próximo, né? Então a gente tem aqui 0.8RM. Ah, aqui em cima, né? Em cima é 10. Embaixo, então no top e na parte inferior, no bottom. E right e left. Então direita e esquerda. A gente tem 0.8RM. Ponto e vírgula, salvou. Volto lá no navegador e tá ali, ó. O nosso botão já tá um pouco mais próximo da realidade, né? Bem mais próximo, na verdade, se a gente parar pra analisar. Só que ainda tá deslocado no lugar errado e tá sem a borda. É o que a gente vai arrumar nos próximos vídeos. Primeiro a borda e depois o deslocamento, que é na verdade um pie, é um wrapper que a gente vai trabalhar, que é o nosso header. Spoiler aí pra você. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Se gostou, já faz aquele esqueminha que eu sempre peço. Deixa o like, deixa o comentário e compartilha com as pessoas pra me ajudar a criar mais conteúdo, dar aquela empolgação. Beleza? Isso ajuda demais a continuar mantendo conteúdo gratuito pra vocês. Beleza? Valeu aí. Obrigadão de coração e até a próxima aula. Falou!